E as alas que vão se sucederam. Depois do primeiro lugar, você reprende as alas que vão se sucederam. Já notamos a bateria que vem se aproximando e que vai aproveitar também o seu corpo, seu local de apoio para a história. Um destaque nesta escola são as figuras de Leila Guiara e dos revendos guaranis do FII e Caraíba. Não está sendo uma escola forte, mas pelo menos nós podemos notar que existe muita autenticidade no samba. Há algo do pessoal do Morro do Porviga. E a categoria dos fascistas do Morro do Porviga. Última passagem do primeiro carro. Aí em primeiro plano a comissão de frente. Deixam o cartão de visitas da escola de Samba Império da Tijuca. Dê bastante interesse por parte do público. O pessoal que está aí nos atributados já está completando 16 horas aqui assistindo dois filhos das escolas de estamba do grupo 1A. Apesar deste enorme tempo de espera, lutamos nunca em fundação. O cartão dos componentes da Inferta de Zumba. Ainda há alas ligadas ao primeiro quadro. Os índios que colonizaram o Paraná. Aula de shows da Império da Tijuca. Aula de show 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 da Tijuca.